Perfeita, boa noite e parabéns. O seu microfone está desligado. Não te ouvimos. Não, agora... Eu que estava silencioso. Mas é um prazer enorme estar aí com a bancada tão ilustre de entrevistadores. Fico muito honrada de poder participar. E, claro, eu estou explodindo de felicidade de já ter encerrado esse processo, que, de todo modo, é um processo custoso para aqueles de nós que disputamos estando na incumbência, estando na incumbência da prefeitura. Então, acho que a resposta que a cidade deu foi muito forte. E eu quero dizer que a minha alegria é maior porque aqui vieram, na campanha eleitoral, trabalhar para meus adversários, tanto o Bolsonaro como o governador Romeu Zema. Infelizmente, para eles, sem nenhum tipo de resultado. Muito bom. Presenças tóxicas, não é? Exatamente. Mas, Margarida, boa noite... E eram consequências. Mas, boa noite e um super abraço por essa vitória espetacular que muito nos honra, muito nos orgulha e é um alento na construção desse país com democracia, com justiça, com igualdade social. Margarida, eu queria que tu resumisse quais são os fatores virtuosos da tua gestão. A gente acompanha à distância, mas acompanha com muito interesse. Quais são os fatores, esses virtuosos da tua gestão, que fizeram com que não só derrotasse os grandes próceres da extrema-direita nacional, com a sua principal liderança, que esteve militando diretamente na campanha enquanto teus adversários aí, mas que te levaram a essa vitória consagradora com 60% dos votos. E o que isso serve de uma mensagem para outras administrações populares lideradas pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil? Jeff, eu sou em primeiro lugar uma grande satisfação reencontrá-lo. Um grande abraço para você também. Eu entendo, e pelo acompanhamento que a gente foi fazendo o processo todo, com pesquisa, tanto com a administrativa como o Qualy, o grande argumento que fundamentou o nosso resultado, a nossa vitória, foi a excelente avaliação do nosso governo. E aí é preciso ter claro que quando as pessoas votam na cidade, elas votam nas questões locais. É lógico que a gente aborda as questões locais a partir da nossa perspectiva ideológica, a partir da nossa perspectiva política. Então, muitas políticas públicas que aqui foram muito bem-sucedidas e tiveram um alto reconhecimento por parte da população, políticas como, por exemplo, todas as crianças nas creches, congelamento do preço da passagem do ônibus, ônibus de graça no domingo, são pautas muito caras a nossa luta social, e o povo gostou, gostou e votou. Então, mesmo quem veio com conversa fiada e falando muita bobagem, inclusive com a tentativa de ideologização do debate, acabou quebrando a cara. Prefeita, boa noite, bom ter você aqui. Boa noite. Oi, Tereza, tudo bom? Tudo. Parabéns, tá? Sua vitória, junto com a da Marília Campos, foram muito saudadas dentro do partido. sempre, de domingo para cá, sempre apontadas como exemplos de avanço do partido e tal, numa eleição em que, embora o partido tenha melhorado o seu desempenho, em número de votos, mesmo em número de prefeituras, mas a gente viu a direita e a extrema-direita crescerem muito mais. Então, assim, eu acho que não houve uma derrota, a derrota do PT, como eu digo, não é caso para desespero, acho que o PT avançou, mas o adversário avançou mais. Queria uma avaliação sua do conjunto da eleição, no que pese a gente achar sua eleição e a da Marília foram muito importantes, outras também, mas tem esse porém aí, da gente ter visto a inclinação do país à direita, o PL ser o partido que colheu mais votos, isso é preocupante, 15 milhões de votos, e como enfrentar isso daqui para frente? Olha, nós somos aqueles que nunca paramos de lutar, então, na verdade, nós somos quem? Nada contra a corrente, e a corrente que nós enfrentamos é uma corrente forte, nós não temos no Brasil um processo de democracia consolidada, e pelo contrário, a gente está vindo de derrotas amargas, desde o afastamento da Dilma, a terrível presidência do Temer, e a inqualificável passagem do poder pelo Bolsonaro. Eu queria dizer que o voto municipal não é um bom preditor do voto nacional. Isso é fato, inclusive, se nós pensarmos na vitória do Lula, em relação aos resultados de 2020, que foram, inclusive, muito mais desamentadores. Foram os piores para o PT, né? Muito piores. Os partidos, digamos, do campo progressista tiveram resultados, não digo que impressionantes, expressivos nessa eleição. E acho que uma coisa que tem que ser pensada é o impacto das emendas parlamentares. Por quê? A emenda parlamentar incide diretamente na gestão do dia a dia. Então, como você tem hoje, na Câmara, uma forte presença desse agrupamento de centro-direita, que se autodenomina Centrão, e com um recorde de derrama de dinheiro federal nos municípios, eu não tenho dúvida que aqueles que se beneficiaram desse fator tiveram mais facilidade de fazer a disputa. Não estou discutindo situações em que nós éramos prefeitura e a perdemos. Porque aí você tem o desgaste, você tem a fadiga, você tem esses dados todos que também, obviamente, participam do processo de decisão política. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, a continuarem como estão as emendas parlamentares, você tem um fator, sim, de travamento da evolução democrática do país. E com este quadro de prefeitos, já está criada uma dificuldade enorme para o campo progressista na eleição parlamentar de 2026. porque estes que foram eleitos agora, digamos, sob grande efeito das emendas, daqui a pouco eles vão trabalhar para reeleger os parlamentares que os apoiaram com dinheiro. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. É um ciclo vicioso. Eu sei, eles... Não tenho nenhuma dúvida. É um processo desalentador, se você pensar a maneira como se organiza a disputa política no país, com os partidos, inclusive, sendo uma sopa de letrinhas, não é verdade? Porque a pessoa um dia está no PSD, outro dia está no PP, outro dia ela vai para o MDB. Porque, inclusive, esses números, um partido tal... Mas a pessoa que foi, por exemplo, reeleita, ela foi reeleita no mesmo partido? Não necessariamente. Você tem um movimento, um trânsito aí, que é um trânsito que eu acho que requer também uma arqueologia, sabe? Agora, eu acho que isso impacta as eleições parlamentares, sim, mas não de forma decisiva. Eu quero te falar que eu fui parlamentar por três mandatos, nunca tive prefeito, porque, de fato, também há candidaturas que se sustentam na disputa de opinião. E no nosso campo, particularmente, isso é muito mais forte do que uma rede de apoios políticos do tipo que as prefeituras podem te dar. Então, na verdade, embora haja uma realimentação conservadora nesse sentido, mas eu penso que a eleição presidencial ela é, de todo modo, um carro-chefe. E, nesse caso, você acaba tendo disputa ideológica, que é muito reduzida no caso das eleições municipais. Prefeita, boa noite. Parabéns pela eleição. Prazer falar com você de novo. Prefeita, Margarida, o fato de ser do PT ajudou ou atrapalhou a sua reeleição? Pode falar. Nós, aqui em Juiz de Fora, nós sempre temos uma base muito importante do PT. eu diria a você que 30% não é que seriam petistas, mas é uma área de opiniões afins, é um campo. Então, a rigor, uma candidatura do PT que tenha viabilidade, que tenha capacidade política, que tenha respaldo social, ela parte de 30%. Nós passamos dos 50% porque nós furamos a bolha, que eu acho que é uma coisa fundamental. então, aqui, o PT me ajudou. Mas você não ganha uma eleição em primeiro turno só sendo no PT. Você tem que ter um desempenho que mobilize a sociedade na perspectiva do que o faz uma candidatura majoritária. Então, nós aqui, é lógico que nós ultrapassamos o limiar do campo histórico do Partido dos Sobradores. Embora ele continue muito importante, a nossa federação elegeu a maior bancada, o partido também, o partido do PT, aumentou a sua representação na Câmara e aumentou com mulheres, o que é mais importante. Então, nesse sentido, o resultado eleitoral foi muito bom. eu não acho que o PT me atrapalhou em nada. Me ajudou sem sombra de dúvida, mas ele não é suficiente para ganhar uma eleição majoritária no Brasil. Mas o Mário... Pode ir, vai lá. Vai lá, Tereza, depois eu faço. Acho que ele falava assim também no sentido, não se o PT te atrapalhou, mas ser de esquerda hoje é um problema? Aqui e de fora, não. Nesse Brasil, neste país... No Brasil, não acho também que ele não. Eu acho que nós temos muito espaço para avançar. Nós estamos enfrentando uma situação de desorganização política desde o impeachment da Dilma, que naturalmente atrapalha muito o avanço. Nós estávamos, veja você, nós estávamos numa conjuntura em que a disputa entre PT e PSDB era uma disputa civilizada e era uma disputa dentro de uma agenda mais avançada do que a que hoje nós temos que reconhecer. Eu acho que aqui em Rio de Fora, aliás, para a minha felicidade, teve uma disputa até quem dos candidatos era mais de direita. São coisas curiosas, porque no campo da esquerda nós conhecemos essas situações, você tem o campeonato, quem é mais de esquerda. Mas eu não tinha visto ainda a direita fazer esse tipo de competição. Então, eu acho que isso também é muito significativo, porque eles estão, digo a direita, no mundo inteiro se organizando em torno de um feixe de bandeiras que substituem, isso é importante, substituem as bandeiras a disputa social, por bandeiras de comportamento ou de valores. Tentaram, inclusive, fazer isso aqui, que eu me posicionasse com relação a aborto, essa coisa toda. Claro que esse não é um tema de eleição municipal. Só que, de alguma forma, o que nos blindou foi o fato de que o povo estava muito alegre com o nosso governo. Então, não se mexe em time que está ganhando. E, no caso da eleição municipal, eu não tenho dúvida, gente, que as questões fundantes são as questões da gestão do dia a dia. Se a cidade está arrumada, se a cidade está iluminada, se a cidade está segura, se a cidade tem um ambiente de sociabilidade pública, de boa qualidade. Então, eu, como nós investimos isso no mandato inteiro, até porque, quando eu assumi, a polarização era extrema, ainda agravada com a pandemia, então, eu percebi claramente que não tinha nem como governar a cidade se eu insistisse nesse tipo de disputa muito artificial. Então, como, na verdade, nós fizemos um governo para a cidade com as nossas perspectivas, é óbvio, com a nossa perspectiva política e ideológica, um governo para a cidade e não um governo de disputa de opinião, porque, efetivamente, nesse caso, o cidadão quer saber se o serviço está bem feito, se as entregas estão disponíveis e se você cumpre a sua palavra. Eu acho que esse é um elemento fundamental na discussão que nós temos que, da qual nós precisamos participar. Manuel Castel, outros grandes pensadores políticos desse processo chamado da desdemocratização no mundo apontam como um fator muito vigoroso na desdemocratização a perda da confiança dos setores populares nas lideranças progressistas. Então, manter a confiança porque a palavra foi cumprida, eu entendo que é um elemento fundamental hoje para a disputa democrática. Eu tenho uma pergunta, não sei se o Miola quer fazer antes. Miola e Mário e Vitor. Eu li seus lábios. Paulo e Mário e Vitor, deixa eu cortar vocês rapidinho, vou pedir para a prefeita ou para o Ronaldo que está aí do lado da prefeita, baixar só um pouquinho a câmera que está cortando. Pronto, perfeito. Perfeita. Melhorou a cinegrafia. Perfeita, a internet, as redes sociais, você ganhou na internet, nas redes sociais, dá para ganhar? da extrema-direita nas redes sociais, apesar de perder nas redes sociais, dá para ganhar a eleição? Como é que você viu essa dicotomia que às vezes dizem que a esquerda não vai bem porque não consegue empolgar nas redes sociais na era digital? Olha, Mário, eu acho que é nossa obrigação empolgar na rede social. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Você entra para um jogo de tênis carregando uma bola de basquete? Você já perdeu o jogo. Hoje, a disputa se dá, eu diria que muito mais forte do que no rádio e na televisão, a disputa é nas redes sociais. Se você não estiver preparado para fazer a disputa aí, e eu quero dizer que nós aqui, até porque a gente monitorou isso de uma forma muito meticulosa, nós ganhamos amplamente a disputa na rede social. e fora isso, além da rede social, você sabe o que que o povo quer? Presença, presença física, andar para tudo quanto é lado, porque aí a rede repercute isso, repercute a sua presença na casa das pessoas, repercute a sua conversa nas reuniões no bairro, repercute o que as pessoas te disseram na rua. Isso, se nós conseguimos, se nós conseguíssemos sempre dar amplitude, dar graça, porque é uma linguagem específica, se não adianta você querer fazer, por exemplo, a leitura de um texto escrito, porque não é essa a linguagem das redes. Então, a gente tem que aprender a usá-la, ter ao nosso lado pessoas, inclusive mais jovens, que são nativos desse tipo de linguagem, e ganhar a luta. Eu acho que a gente luta do jeito que a luta se apresenta, e a gente, que é da esquerda, tem quase que uma tarefa ética de disputar bem e de ganhar. Viola. Perfeito, Margarida. Margarida, o... eu pegasse para fazer menção aqui sobre o posicionamento ideológico do eleitorado petista ou lulista, não é? As pesquisas de opinião prévias ao 6 de outubro indicavam uma tendência de que o eleitorado do Lula de 22 estava pulverizado em várias candidaturas, não só dos candidatos apoiados pelo Lula, mas também candidatos de direita e extrema direita. No caso de São Paulo, por exemplo, o eleitorado ele optava de baixa renda, de baixa escolaridade, inclusive beneficiário do Bolsa Família, ele se dividia entre quase igualmente entre o Marçal, o Boulos e o Ricardo Nunes. Aqui em Porto Alegre se observou o mesmo fenômeno. A Maria do Rosário, ela, em muitos casos, foi menos beneficiária desse eleitorado, onde o Lula ganhou em 22, do que o atual prefeito, inclusive a candidata Juliana Brizola, do PDT. Abertas às urnas, se constatou que em bairros populares, como, por exemplo, Palilheiros, em São Paulo e Grajaú, o desempenho, onde o Lula fez quase 70%, o desempenho do Boulos foi a metade disso e os outros dois candidatos fizeram índices praticamente equivalentes. Eu te pergunto, na tua opinião, o eleitorado lulista, que não é o eleitorado petista, não é o eleitorado do Lula, ele é um eleitorado conservador e muito atraído por um imaginário conservador ou da extrema-direita por conta de uma sociabilidade das redes sociais e do mundo das igrejas evangélicas, ou é uma falha de comunicação das candidaturas petistas com esse eleitorado lulista? Eu sei que isso dá para a gente conversar até uma noite inteira, né? Exatamente. Mas isso eu acho que é um tema que ganha centralidade. É um tema, vamos dizer assim, incontornável, né? É uma coisa que não tem o que discutir. Agora eu vou te falar, você sabe que essa é a quinta eleição para a prefeita que eu discuto, eu ganhei a quarta e eu perdi as três primeiras. Até porque, como eu não tinha exercido o governo, uma mulher de esquerda, é muito mais fácil, professor universitário, umas ideias assim, meio extraordinárias, excêntricas, aí era mais fácil me estigmatizar. Dessa vez, o povo não me estigmatizou porque ele já me conhecia, ele já viu como é que eu governava. Eu acho que tanto a Maria do Rosário como o Boulos são hoje vítimas de um processo cruel de estigmatização que não deve de forma alguma desanimá-los porque a única forma de você superar a estigmatização é enfrentá-la. É quando dá a cara a tapa, dando a cara a tapa para estabelecer esse vínculo que o Lula exerce com tanta competência que é o da confiança. O eleitorado lulista, como você muito bem disse, ele pode até ser conservador em muitas áreas da vida, mas ele confia no Lula. Então, ele avança com o Lula. E aqui também, eles votaram na Margarida, no Aldo Morro, inclusive a população evangélica que o nosso povo com pesquisa na mão, e eu, apesar de haver candidata, uma candidata que se apresentava como uma candidata evangélica e tudo mais, eu não sou. Mas eu ganhei no eleitorado evangélico também, porque não dá para a gente se afastar desse povo. Os pastores e pastoras hoje são lideranças populares reais, autênticas, de raiz. Elas estão lá na comunidade e eu acho que seria pouco astuto da nossa parte, pouco inteligente da nossa parte, não reconhecermos a sua representatividade e a sua liderança e o papel que eles têm de organização social. Então, é necessário conversar com essas pessoas, ouvi-los, fazer-se ouvir por eles também para combater o estigma e abrir o caminho para uma disputa mais equânime e, portanto, mais equilibrada, mais democrática. prefeita, esse é um problema que consome aqui reflexões tanto do governo quanto do partido. Como conversar com os evangélicos? Qual é a linguagem? Como é a abordagem adequada? Já no ano passado foi criado um grupo lá no governo, coordenado, acho que era pelo Márcio Macedo, pelo ministro Márcio Macedo, para dialogar com os evangélicos. Parece que deu em nada. E no que pese alguns... Por exemplo, você ter tido um bom resultado, um bom diálogo com eles e que teve retorno eleitoral, mas não é assim na maioria do país. Como você ensinaria, então, isso para o partido, para o governo? Como fazer? Acho que se o campo progressista não encontrar uma forma de alcançar esse público, nós estamos perdidos. Eu estou de acordo inteiramente com você, mas só que eu não sou professora disso, não. Eu, como Antônio Machado, acredito que o caminho se faz é o caminhar. E nós aqui, como a gente faz um governo com muita participação popular, então acabou que nós viemos a conversar e a conhecer muitas lideranças evangélicas, inclusive muitas mulheres, muitas mulheres pastoras, muitas mulheres evangélicas, muitas mulheres têm muita coisa a nos dizer sobre a vida delas, sobre as dificuldades que elas enfrentam, até sobre as violências que elas sofrem. Eu acho que o ouvido é sem preconceito. Eu acho que a prática política popular. Vou repetir uma frase que às vezes que procede da igreja católica, na verdade, que a cabeça pensa de acordo com o chão que o pé pisa. Se a gente não for na comunidade e se você vai na comunidade você vai encontrar muita gente evangélica, muita gente preta evangélica. Você vai conversar com lideranças evangélicas é com o povo preto que você está conversando. Então, eu acho que nós também temos que derrotar os nossos preconceitos para que a gente possa travar uma conversa, uma conversa democrática, uma conversa civilizada, uma conversa que nos permita descobrir esses caminhos. Eu não posso te dizer qual que seria o método. nós, na verdade, construímos isso fazendo política, mas fazendo política com participação da sociedade, estando na comunidade e abertos ao que a comunidade tem a nos dizer. Então, parece que é o trabalho de base, que o partido... Trabalho de base. Você sabe qual que é a palavra-chave? Trabalho. Tem que trabalhar. Gente, Miola, a gente tem um compromisso aqui de liberar a prefeita às 19h55. São 19h53. Eu queria só passar para ela o carinho da nossa comunidade aqui. Eu estou organizando uma caravana saindo de Fortaleza, que está numa situação difícil, viu? E aí, se prepare desde fora que a gente vai sair arrastando muita gente. O Trajano Candelari mandou uns pechetes para falar Margarida Salomão maravilhosa. A Elizabeth Coutinho fala parabéns, prefeita Margarida Salomão, o Norival Cruz fala que mora em Juiz de Fora, está elogiando aqui a sua gestão. A Júnia Laje de Caol Guerra fala assim, orgulho de três mineiros do PT, Margarida, Dilma, Rogério, Roberto... Tem um aí que falou que mora em Juiz de Fora e elogiou essa política pública. É isso aqui. Ela nem mencionou, mas eu adorei essa política. Foi um dos fatores da vitória que a Margarida contou. Transporte. O transporte público gratuito. Gratuito no final de semana, exatamente. A prefeita tinha falado disso? Falou. Não prestei atenção. E o Roberto falou assim, nossa prefeita, que prazer vê-la no 247. É isso. Eu tenho prazer enorme de estar aqui. Eu vou ter que ir mesmo porque eu poderia passar aqui mais tempo conversando com vocês. Eu sou uma pessoa muito faladeira. Essas questões que vocês estão levantando são todas questões muito mobilizadoras, que levam realmente a uma vontade de conversar mais. Agora, realmente, eu tenho agora que falar com outra... Agora vou dar outra entrevista, porque esse período é esse, após a eleição, você sai dando entrevista pra tudo que eu tenho. Agora é bom, que a gente pode conversar com a política. Vamos embora. Muito obrigado. Obrigada. boa gestão agora. Muito obrigada. Muito obrigado, querida. Obrigado pela tua alegria, tua lucidez e tua sabedoria e humildade. Um abraço grande, querida. Muito obrigado. Um grande abraço pra você, Miola. Pra vocês todos, Sara, Mário e Tereza. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.